Chocolate? Difícil achar quem não goste, não é? Agora imagina como é nessa época para quem não pode comer o chocolate, como a maioria das pessoas, mastigando, engolindo. São pacientes que só se alimentam por sonda, que vê imagens e propagandas de chocolate em toda parte e não pode comer. Na televisão, nos mercados, nas redes sociais, imagina a vontade que eles passam, né? Mas tem um trabalho muito especial sendo feito, que é capaz de levar esse gostinho tão bom para esse pessoal. Na sua Páscoa vai ter chocolate? Provavelmente sim. Aqui no Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, também. Mas para alguns dos 230 assistidos, ele não vem no formato tradicional de ovo. Tem aqueles que vão receber o ovo inteiro, tem aquele que vai receber o ovo quebradinho, porque senão vai acabar se engasgando, tem aquele que vai receber um mousse, tem aquele que vai receber só um achocolatado, e tem aquele que não pode receber nada disso, mas ainda assim vai receber aqui o atendimento com o pessoal da Fono, vai ainda assim ter esse estímulo. Paulo estava ansioso para provar o doce. Antes, ele entrou no clima da Páscoa junto com a músico-terapeuta. Ele sente o cheiro e, na sequência, prova o creme de chocolate. A expressão muda. Há muito tempo ele não sentia aquele gosto. A fonoaudióloga ajuda o Paulo a deglutir o alimento. E ele quer mais. Ô, Paulo, conta pra mim, você gostou do chocolate? Tá bom, tá bom. Pela doença deles, não conseguem deglutir, ou pelo menos não conseguem deglutir com segurança. Então, eles podem acabar evoluindo com broncoaspiração, pneumonia. E, realmente, o objetivo é um estímulo, né? Trazer memórias gustativas novamente, ajudar na correção de distúrbios de humor, prevenção de ansiedade, prevenção de depressão. O Paulinho é um dos pacientes mais antigos aqui do Pequeno Cotolengo. Está aqui desde pequenininho. Antes, ele se alimentava pela boca. Mas, aí, com o tempo, o quadroclínico piorou um pouquinho. Ele passou a se alimentar pela sonda. E esse tipo de estímulo, que não acontece somente na Páscoa, pode fazer com que ele volte a se alimentar pela boca. Por eles não estarem usando a boca mais pra comer, acaba esquecendo de engolir, né? Digamos assim. Então, a gente faz esse trabalho sempre, porque proporciona prazer, né? A quem que não gosta de comer, né? Então, assim, a comida traz memórias gustativas. E a gente faz com outros sabores também. Salgado, doce, azedo, já faz parte da prática da clínica da fonoaudiologia. E é aí que a gente vai chegando na conclusão se pode passar eles pra reabilitar a deglutição deles, né? Elias também se alimentava pela boca. O sorrisão dele não deixa dúvidas de que o chocolate estava uma delícia. Pra alegria da fono, ele conseguiu engolir sem ajuda. Inclusão também é parte do espírito da Páscoa. Isso! E é importante frisar que todo esse chocolate que a gente está distribuindo pra eles e tudo isso que a gente está conseguindo fazer é doação. Então, todos os chocolates que a gente recebe nessa época do ano, nada é comprado, tudo é doado e, felizmente, a gente está conseguindo atingir todos eles esse ano. Isso é inclusão, né? Isso até emociona a gente porque a dedicação desses profissionais, né? Num momento como esse, incluindo essas pessoas, proporcionando a essas pessoas também a possibilidade, a condição, né? De viver e de sentir o que todos nós estamos vivendo, né? Podendo se alimentar, podendo comer um chocolate. Às vezes, um não pode comer o chocolate normal, mas come lá o diet, né? Mas essas pessoas, nenhum desses. Então, é importante esse trabalho. Parabéns aí aos nossos amigos profissionais do Pequeno Cotolengo, né, doutor? É essa dedicação que busca trazer essa alegria, né? Esse momento de alegria pra essas pessoas que é muito importante, né? Isso dá um estímulo, inclusive, pra continuidade. Muito bonito esse trabalho. Eu fiquei muito emocionada, sabe, Jasson? Doutora...